Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por amor ao reino anunciado por Jesus, somos convidados nesta Eucaristia a acolher com zelo as leis e decretos do Senhor. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência, perante os povos. Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor Salmo 98 Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Araão entre os seus sacerdotes. E também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondieis a eles, Senhor nosso Deus, porque era um Deus paciente com eles, mas sabieis punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, serão considerados grandes no reino dos céus. Palavra da Salvação A lei mosaica é pedagoga. Ela nos adverte para não enveredarmos pelo caminho que conduz à morte. Os profetas constantemente recordam a fidelidade e a aliança. Nossa justiça, contudo, deve ultrapassar a lógica da justiça retributiva dos escribas e fariseus. No sermão da montanha, Jesus apresenta a nova justiça do reino, do por base, critério das bem-aventuranças. O Antigo Testamento recebe seu pleno cumprimento em Jesus, pois ele é a plenitude da revelação do Pai. Jesus é o primeiro que cumpre toda a justiça. Jesus não veio para cancelar nenhum i ou rabisco de qualquer letra. Ele veio para dar-lhes pleno cumprimento. O amor a Deus e ao próximo é o cumprimento e a síntese de toda a Sagrada Escritura. O amor não esquece nem mesmo os detalhes menores. Ninguém pode descumprir o Antigo Testamento nem ensinar aos outros um caminho que conduz ao desastre. Aí está o segredo da autoridade de Jesus. Ele ensina e vive o caminho que conduz à vida. Sem misericórdia, compaixão e empatia, as normas se tornam preceitos insuportáveis. Verdade, o cumprimento da vontade de Deus não é o mero cumprimento de uma tabela de preceitos e normas. É a vivência do amor. Oremos. Senhor Jesus, ensina-nos mais uma vez que a liberdade verdadeira e a felicidade duradoura consistem na vivência do amor e se faz dom generoso e incondicional e se faz obediência humilde e alegre. Infunde em nós a tua força, teu santo espírito, para que cumpra a lei antiga e nova. não em atitude de escravo, mas de filho, em atitude de homem verdadeiramente livre. Ajuda-nos a sermos livres e fazermos livremente aquilo para que nos criaste, para que jamais voltemos a cair na escravidão e na infelicidade. Amém. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.